Música Meu nome é Mariana, vou mostrar pra vocês como é que é morar em Milão A gente está no Salone, essa semana está acontecendo a Semana de Design É um dos eventos mais importantes da cidade A cidade é movida pelo design de imobiliário, design de interior É um dos eventos mais importantes da cidade Música 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 Ao longo da cidade, a exposição acontece dividida em alguns distritos Os principais distritos são o da Via Tortona, Breira e o Distrito de Ilhambrat Agora eu estou aqui na Coventura, que é a principal via de Ilhambrat Música 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 Música